Ela sabe cada detalhe da sua saúde, de tanto que talvez te liga, deveria ter inventado a teleconsulta e é claro, ela tá sempre por perto quando você precisa. E aí pra ela ficar tranquila, você conta com a APVIDA, um sistema de saúde presente nas cinco regiões do país que tem o histórico de cada paciente. Faz teleconsulta pra atender você em qualquer lugar e tem uma rede completa pra cuidar de todo o seu bem-estar, inclusive do sorriso. Com o plano odontológico, você tem dentistas credenciados em todo o Brasil. É saúde inteligente pra sua mãe confiar, ficar tranquila e conseguir descansar um pouquinho, né? Então aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui embaixo ou ligue pro número 3255-8940 e contrate agora mesmo o seu plano. Dá uma folga pra sua mãe, confie na inteligência, APVIDA Saúde pra valer. E olha, vamos aos boletins.